Igreja de Jesus, ore comigo agora. Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus, Aqui estamos nós, Deus, eu, as Tuas ovelhinhas, Pai, Nossas moderadoras, moderadores, todos que amam a Tua Palavra, o Teu nome, Estamos aqui para dar glória, para exaltar, para glorificar o Teu santo nome. E nós pedimos, Pai, a direção deste coto no lar. Pedimos, Deus, que a Tua mão santa, protetora, esteja estendida sobre a vida dos Teus filhos e filhas, abençoando-os, derramando das janelas dos céus bênçãos sem medidas. Deus, abençoa, Senhor, todos que fazem conosco este culto. Abençoa nossas moderadoras, moderadores, abençoa nossas ovelhinhas amadas, abençoa, Pai, os Teus filhos e filhas que com amor no coração, trazem seus dismos e ofertas para a manutenção e avanço da Tua obra. Os Teus filhos que nos ajudam a dar alimento aos moradores de rua, a cuidar de crianças carentes, a levar o leitinho das vaquinhas da fazenda do Pai até a casa das crianças pobres. Eu peço, Deus, o milagre da multiplicação, as bênçãos sem medidas, sobre a vida do Teu povo. O Teu povo que, por amor do Teu nome, ajuda a igreja, a pão da vida, a casa do Pai. E eu Te peço, que o Senhor recompense-os com o milagre da multiplicação, com saúde, com paz e com felicidade, que o Senhor atenda, Senhor, cada pedido de votos e propósitos feitos com a casa do Pai. Que o Senhor abençoe os que oram, Senhor, e os que sabem que esta obra é uma obra nascida em Teu coração, Deus. Abençoa-os poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos entrar com a mensagem do culto no Lá, irmãos. Amados de Deus, a palavra hoje é uma palavra de proteção. O Salmo do Deserto O Salmo que Moisés compôs no deserto Um Salmo muito abençoado O povo de Deus estava com muito medo Estava em verdadeiro pânico Com tantos inimigos à volta E neste Salmo Deus fala a Moisés para escrever Darei ordem aos meus anjos para que te guardem todos os caminhos por onde andares A verdade é que, devido às lutas da vida, às vezes a gente se sente desprotegido Nos sentimos frágeis, cansados Aquele momento que até a roupa sufoca Vocês são assim? São? Deixa eu perguntar aqui para a igreja Quando você está assim sufocado pelos problemas da vida Qualquer roupa que você veste parece que está sufocando você Com quem acontece isso? Bota assim Eu Para me saber que com você acontece Alô Marília, na China, Deus abençoe Não tem aquele momento que você Às vezes porque está rodeado de problemas Cheio de dificuldades De coisas para resolver E até a roupa que você veste parece que está Lhe sufocando Aquele dia que você prefere uma roupa mais folgada A Lúcia Torres botou sim, é assim comigo A Valdina Berlamino botou Maria Paixão botou É verdade, pastor, eu também, né? Olha a quantidade de irmãs colocando A Clenilda Maia botou Eu sou assim, pastor Não tem aquele dia que parece que você está assim afugueado Ah, vontade de ficar Aquela roupona bem enfogadona Que você chega até a vista em uma roupa Mas diz, não, essa hoje não dá não Porque Já estou me sentindo sufocado E essa roupa não vai dar certo para mim, meu Deus Pois é, nesses momentos aí Que nós devemos tomar posse da palavra de Deus Para Ter a certeza Que a proteção de Deus está à nossa volta Irmãos Não é para a gente ter medo Mas existem tantas forças ocultas Trabalhando contra o crente Você nem imagina Porque assim, quando há um levante contra a sua vida Seja da parte de quem for O diabo vai tentar tomar essa pessoa Para usar ela mais ainda contra você Porque ele é oportunista A Bíblia diz que ele é sagaz Sagaz é esperto E por ele ser esperto Quando ele sabe que alguém está com raiva de você Ele vai entrar nessa pessoa Para usar essa pessoa Para tornar a sua vida pior ainda É por isso que algumas pessoas Quando são tomadas pelo inimigo Corre para os terreiros Corre para fazer trabalho contra aquela pessoa Pessoas que nem gostavam disso Não aprovavam isso Passam a fazer isso Passam a fazer isso Por quê? Porque são tomadas pelo inimigo Pelo diabo E tem gente que é Se constitui seu inimigo de graça De graça, irmãos Do nada, sem você fazer nada Eu vou soltar Vou soltar o sapato aqui mesmo Hoje eu estou desses dias, sabe? Ficar só de meia aqui durante o culto Mas estou tirando o sapato mesmo Não é invenção não Está aqui, olha Estou tirando para me sentir mais Mais tranquilo assim Porque não tem aquele dia Como eu estou te falando O dia que você queria pijama e cama Você queria pijama e cama Que você queria sossegar Mas que você não pode Por causa das responsabilidades Que lhe empurra para frente Mas é nessas horas Que nós tomamos posse Da palavra de Deus Para sermos mais fortes Para não baixarmos a cabeça Porque tudo que o inimigo quer É que você se dê por derrotado Mas essa palavra é para dizer para você Que você não vai se entregar Aos caprichos do diabo Está ouvindo o que o pastor está falando Você não vai se entregar Aos caprichos do diabo Você vai continuar lutando Vai continuar vencendo Vai continuar sendo Essa pessoa corajosa Determinada Com a certeza de que Deus está do seu lado Com a certeza de que Deus dará a você Força para você resolver Os problemas da vida E não desistir Daquilo que você quer Para a sua vida Porque na verdade Amados queridos de Deus Nós não podemos fraquejar Porque existem pessoas Que dependem de nós A mãe de família Os filhos dependem dela O pai Os filhos dependem A esposa depende Do bem-estar do marido O marido depende Do bem-estar da mulher Há muitas pessoas Em sua volta Que olham para você E buscam em você A fortaleza que elas precisam Para continuar a luta Temos Deus Temos Mas temos que ter também A felicidade das pessoas Que estão à nossa volta E às vezes Se você se entregar Ao desespero Aos pensamentos negativos Você vai começar A achar que o inimigo Venceu tudo E que você já se deu Por vencido E se entrega Aos caprichos Do diabo Não se entregue Não se dê Por vencedor Busque coragem Para vencer Porque Deus tem Poder para reverter Todas as situações Que se apresentarem A você E não vá pensar você Que não Porque Eu sou uma pessoa boa Eu sou um servo de Deus Sou uma serva de Deus Ninguém Tem intenção De me fazer mal Você está enganado Está completamente Enganado Enganada Minha irmã Quanto mais de Deus Você for Mais o diabo Quer investir Contra a sua vida Não vá pensar você Que o diabo Se preocupa Com quem está No mundo do pecado Não Porque esse Já é dele mesmo Ele já sabe Que é dele Ele não se preocupa Ele se preocupa Com quem é de Deus Para tentar tirar Dos caminhos De Deus E trazer Para as suas garras Nós temos Que ter certeza Disso E nos mantermos Firmes na fé E segurando Senhor Segura aqui Na minha mão Que eu seguro Na tua Mas não solta A minha mão Jesus Que é para você Caminhar firme Com a certeza De que você Passará por cima Dos obstáculos Que dão sustentação A fé Olha Moisés Estou para serem vencedores De ter a fé A casa do pai Tem os terrenos O que o sapão da vida faz Eu queria conhecer Porque uma igreja Com obra social Como essa Que não para De abrir igrejas Que não para De ganhar almas Para Jesus Que socorre Famílias carentes Com alimentos Uma igreja Uma igreja Coloca o leite Agora mesmo O carro Saiu Saiu agora Era umas oito horas Saiu para a fazenda Para ir buscar leite Para levar Para as famílias carentes Todo leite Está fazendo o pai Sabe o que foi Que o irmão Jerônimo Falou para mim Amanhã Pastor Compra um freezer É grande Que os freezers Que estão aqui Não cabem mais não A produção do leite Aumentou Porque tudo Que é de Deus Aumenta Nós vamos comprar Outro freezer Para levar para lá Então você Quando é dizimista Dessa obra Você leva realmente Leite para a mesa Da criancinha pobre Alimento para a mesa Do coitado Nós socorremos Com remédios Socorremos com exames Com o que é preciso Essa igreja faz tudo A pastora Ângela Está se ajeitando aqui Para voltar A cidade de Antônio Ele botou o vídeo novo aí? Acho que não Amanhã a gente mostra Amanhã nós vamos mostrar Uma ação que foi feita Que vocês não viram ainda Ele mandou aqui Mandou para a gente Mas está com 24 minutos Isso é muito grande Para o culto no lar O culto no lar não tem Como mostrar um vídeo desse Né? Será que é aqui? Então assim irmãos Nós temos uma obra grande E por isso precisamos Da ajuda dos irmãos Mande seu dismo Sua oferta para cá E pode esperar A recompensa de Deus Que Deus dará a você A recompensa do céu As contas estão todas Estão todas aqui abaixo Dos vídeos As moderadoras Colocam aí as contas Estão colocando as contas aí Para você ofertar Aqui tem o QR Code Aqui na tela Que você pode Pegar com o seu celular E ofertar Ajuda essa obra Porque você está ajudando Uma obra Que realmente é uma terra fértil Que você está ofertando Onde você tem recompensa Vamos orar queridos Pegue o seu azeite Agora chegou a hora Da oração de cura E nós vamos para o pocinho A oração de cura E você vai receber agora A sua cura Em nome de Jesus Pegue o seu azeite Levante assim as suas mãos Pai Santo Deus amado Nós pedimos agora Senhor Jesus Que o seu estenda A sua mão santa Soberana e poderosa Sobre esse azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs Do Brasil e do mundo E derrame sobre ele Deus O teu poder grandioso A tua unção Para curar E para repreender Todo mal E para que as casas Sejam ungidas Tudo seja ungido E protegido por ti Deus Pai Nós agradecemos Portanto Os milagres Tantas maravilhas Que o Senhor tem realizado Meu Deus Abençoa as vidas Pai Abençoa teus filhos E filhas Nós queremos pedir Deus Que o Senhor Recompense Os dizimistas E ofertantes Com milagre Da multiplicação Com saúde Com paz E com prosperidade Abençoa Deus E atende Todos que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa Deus Os que amam esta obra E abençoa agora Meu Pai Esta oração De cura Que eu e a pastora Ângela Vamos fazer Com as nossas mãos Ungidas Neste azeite Santo Que o Senhor Já ungiu Pai Existem irmãos e irmãs Aí esperando a cura Outros que estão orando Buscando a cura Pelos seus familiares Pelos seus amigos E debaixo da tua Santa e poderosa Palavra Jesus Cristo Disse Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Sim Deus A tua palavra Diz Em meu nome Expulsarão os demônios E imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Aqui está Pai Nossa Imposição de mãos E a nossa oração Dizendo em nome De Jesus No poder Do sangue Do cordeiro De Deus Receba agora A sua cura A cura De todas as dores Em seu corpo A cura Da dor Nos pés No tornozelo A dor No fêmur Nos quadris Na coluna vertebral As dores No estômago Na cabeça Nas costas Nos braços E antebraços Nos dedos Onde houver dor Receba agora A sua cura Onde houver Uma enfermidade Receba agora A sua cura Em nome Em nome de Jesus No poder No poder Do sangue Precioso De Jesus Cristo Receba a cura Da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Receba a cura De todo o mal Sobre a sua vida Receba a libertação Da feitiçaria Da macumbaria Da magia negra Receba a sua cura De todos os maus De todas as armadilhas Em nome de Jesus Cai por terra Toda seta Toda lança Lançada dos infernos Contra a tua vida Cai por terra Porque o nosso Deus É Deus poderoso E Ele está Como muralha Como escudo Diante de você E da sua família Receba agora A bênção financeira Portas abertas De emprego Bênçãos Para o seu comércio Para o seu salão Para o seu armarinho Para a sua loja Bênção Para a sua indústria Para a sua indústria De confecções Receba para o seu Mercadinho Para o seu supermercado Seja qual for a sua Atividade empresarial Você que é vendedor Ambulante Que vende em casa Receba agora A bênção Da multiplicação De Deus Na sua vida Para a glória Do nome santo De Jesus Receba Em nome de Jesus Amém 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 igreja Igreja santa Igreja cheia Do Espírito Santo Deus abençoe vocês Amém Que a graça De Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Querida Carla Souza Fátima Cuxi Chiquinha Saimas Evanúzia Betânia Maria do Carmo Thelma Maria Maria Ribeiro Renata Valcio Vamos declarar Maria Paixão José Araújo O que Jesus é Lindo Olha um beijo Carinhoso Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas ovelhinhas Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E olha Muda de canal aí Vai para o canal Igreja Pão da Vida Mossoró Para acompanhar O Pocinho de Jacó E a campanha Debaixo da Poderosa Mão de Deus Fique debaixo da mão de Deus Que debaixo da mão de Deus Tem bênção Tem vitória Beijo Moderadoras queridas Um abraço Muito obrigado por tudo Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar